A Páscoa está chegando e você já parou para pensar o que isso realmente significa? Muitas pessoas pensam em ovos de chocolate e patinhas de coelhinhos pela casa, mas nem ao menos pensam o que é a Páscoa de verdade. Se você não sabe a origem dessa celebração, o testamento, o povo de Deus teve que passar o sangue de um cordeiro nos umbrais da porta para a proteção de sua família. Assiste o vídeo que você vai entender. Mas ninguém mais precisa sacrificar um cordeiro na Páscoa, pois Jesus já se entregou como sacrifício definitivo para nos salvar. Portanto, a Páscoa não é sobre chocolate, é sobre Jesus. E a Páscoa também nos lembra a razão de precisarmos de Jesus, pois sem o sacrifício dele, nós estaríamos condenados. Fomos criados para vivermos um relacionamento com Deus. Até que comecemos esse relacionamento, sentiremos sempre que está faltando alguma coisa em nossas vidas. Como resultado, muitas vezes sentimos um buraco na alma. Muitas pessoas falam sobre um vazio profundo. Outras falam de um pedaço que falta em suas vidas. As pessoas tentam preencher esse vazio de várias maneiras. Alguns tentam fechar a lacuna com dinheiro, mas isso não satisfaz. Aristóteles Onassis, que era um dos homens mais ricos do mundo, disse no final de sua vida. Milhões nem sempre contribuem para o que um homem precisa na vida. Outros experimentam drogas ou excesso de álcool, ou ainda a promiscuidade sexual. Há quem diga que essas coisas proporcionam gratificação instantânea, mas deixam você se sentindo vazio depois. Algumas pessoas tentam o trabalho em excesso, a música, o esporte, ou buscam sucesso. Pode não haver nada de errado nisso. Mas essas coisas não satisfazem essa fome profunda dentro de todo ser humano. Mesmo os relacionamentos humanos mais próximos, por mais maravilhosos que sejam, não satisfazem por si mesmos esse vazio profundo. Nada preencherá essa lacuna, exceto o relacionamento com Deus para o qual fomos criados. De acordo com o Novo Testamento, a razão desse vazio é que homens e mulheres deram as costas a Deus. Primeiramente, Jesus satisfaz a nossa fome de significado e propósito na vida. Somente em um relacionamento com o nosso Criador, encontramos o verdadeiro significado e propósito de nossas vidas. Em segundo lugar, Jesus satisfaz a nossa fome de vida após a morte. A maioria das pessoas não quer morrer. Desejamos sobreviver após a morte. Mas somente em Jesus Cristo encontramos a vida eterna. E em terceiro lugar, Jesus satisfaz a nossa fome de perdão. Se formos honestos, teríamos de admitir que todos fazemos coisas que sabemos que estão erradas. Por sua morte na cruz, Jesus tornou possível que sejamos perdoados e trazidos de volta a um relacionamento com Deus. Jesus é a nossa Páscoa porque Ele nos trouxe libertação. E através do seu sacrifício definitivo, podemos ter uma vida eterna com Deus. Jesus por amor se entregou naquela cruz Carregou um grande peso em meu lugar E levou sobre si a minha dor